A capitalização destrói a aposentadoria. Para quem não entende o que é capitalização, é o seguinte. Hoje em dia, a aposentadoria que você recebe, quando você se aposenta, três pessoas contribuem. O governo paga um pedaço da sua aposentadoria com todos os impostos que ele recolhe na sociedade. Você paga um pedaço com o que você contribui. E o seu patrão, seu empregador, paga um pedaço. Por isso que a gente fala que é tripartite. No sistema de capitalização, malandro, é o que você conseguiu juntar. Ah, mas eu ganho muito pouco. Eu tenho vários momentos da vida que eu trabalhei como informal. Eu não conseguiria quase juntar nada. Pois é, foi o que aconteceu no Chile. No Chile, as pessoas se aposentam, depois que a capitalização foi colocada, com misérias, com cem, duzentos, trezentos reais. Miséria, 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 miséria. Ser idoso no Chile é viver no inferno, se você não é alguém com patrimônio, com herança. Pois bem, Guedes foi derrotado. Essa é a destruição da aposentadoria. Guedes foi derrotado na reforma da Previdência. Passou um ano e meio ali, o que ele fez? Voltou, tá aqui, ó. Eu trouxe pra vocês hoje, porque as pessoas se esquecem. 15 de julho de 2020, Guedes volta a plano com capitalização da aposentadoria e nova CPMF. Essa é a obsessão de Guedes. Acabar com a aposentadoria no Brasil. Agora, tem um detalhe da capitalização que agora vocês vão conectar tudo. Por que o Eduardo começou a falar de capitalização agora? Então vem comigo que você vai entender. Nessa matéria do UOL, olha o que está escrito embaixo, pra ficar muito claro pra todo mundo. Previdência com capitalização. O governo também quer criar o regime previdenciário de capitalização pra quem se formalizar. Na capitalização, o trabalhador faz a própria poupança para a sua aposentadoria. Não há contribuições do governo, como eu acabei de explicar pra vocês. Agora, preste atenção no que eu vou dizer. Apesar disso, a ideia da equipe econômica é garantir uma complementação do governo pra quem não conseguir atingir o valor do... Lê comigo. Salário mínimo. Então, ele quer botar capitalização e qual é o valor que quase todo mundo vai receber? Porque quando você faz a sua própria poupança, você não consegue juntar nada. E aí o governo, ele tem que dar pra você o quê? O salário mínimo. Então, antes de entrar com a capitalização, ele tem que destruir o quê, Vivian? O salário mínimo. O salário mínimo. Entendeu? Juntou as peças? Entendeu por que que antes dele acabar com a Previdência, antes dele fazer o regime de capitalização que ele está tentando há tanto tempo, ele antes tem que destruir o salário mínimo? Ele tem que destruir a valorização do salário mínimo pela inflação? Ele tem que fazer o salário mínimo perder valor? Porque aí, quando ele joga a capitalização, meu irmão, o que tu vai ganhar, cada ano fica pior. Entendeu qual é o último objetivo do Guedes? No início, quando o Lula assumiu, a cesta básica representava 20% do salário mínimo. No final do primeiro governo Lula, a cesta básica representava 18%. Menos de um quinto. Ou seja, com o salário mínimo você comprava cinco cestas básicas. Lula começa aí com 18%, 17%, o segundo mandato dele, e entrega com 21%. Foi um período aqui onde você teve uma inflação de alimentos alto, mas, compensando isso, você teve ganho real do salário mínimo. Bolsonaro pega, para ser justo, ele já pega o salário mínimo comprando só três cestas básicas, ou seja, a cesta básica era 32% do salário mínimo, e Bolsonaro, hoje, depois dos meses de deflação que ele forçou, a cesta básica representa mais de metade do salário mínimo. Você não consegue comprar duas cestas básicas com o salário mínimo. Algumas das senhoras são aposentadas? Eu não vou. Está cada dia mais fácil ou cada dia mais difícil viver com a aposentadoria? É difícil. O poder de compra da aposentadoria nos últimos anos diminuiu ou aumentou? Diminuiu muitíssimo, muitíssimo. Imagina se não tiver o reajuste da inflação no salário mínimo que vai acontecer. Todas nós morreremos de fome. Mas é, é o que acontece no Chile, por exemplo. Exatamente. Nós já vimos a situação de pauperismo, mesmo que está vivendo a população chilena. A quantidade de aposentados que acreditaram na questão da capitalização, de que estavam ali economizando, guardando para a sua aposentadoria, quando se aposentaram, viram que estão na maior miséria. Então, assim, isso não é humano. E nós não queremos esse modelo aqui. Então, é por isso que nós estamos lutando, sim, todos os dias na rua, fazendo nossas panfletagens, fazendo nossos bordados, conversando com as pessoas, explicando o que é que vem por aí. O que ele quer fazer com o salário mínimo é o passo para destruir de vez a aposentadoria das pessoas. E, claro, pega também todo mundo que é assalariado, todo mundo que ganha um, dois, três salários mínimos. Você que é informal e combina ganhar ali, Ah, eu ganho dois salários, três salários, quatro salários. Ele pega todo mundo. Mas, principalmente, para os aposentados. Guedes vai fazer isso, vai implementar o regime de capitalização e acabou a aposentadoria. Quem conseguir se aposentar no Brasil vai se aposentar com o salário mínimo. Só que não é o salário mínimo que você conhece hoje. É o salário mínimo Guedes, que todo ano perde para a inflação. No estudo que fizeram semana passada, pegando como seria o salário mínimo hoje, se desde 2002 tivesse essa regra, o salário mínimo hoje seria de 500 reais. 500 reais. Então, é o seguinte, você primeiro destrói o salário mínimo e depois põe todo mundo para ganhar o salário mínimo acabando com a aposentadoria. Capite? Entendeu? Revelado o plano de Guedes? Tá aí a bomba!